A UGV, Centro Universitário, atualmente celebra uma de suas maiores conquistas, a nota máxima perante o Ministério da Educação. O resultado foi obtido no processo de recredenciamento da instituição e posiciona a UGV como centro de excelência educacional e a melhor opção para sua formação superior. Estudar em uma instituição que é nota máxima no MEC faz toda a diferença. Escolha a UGV. Ensino para valer e compromisso social. MEC faz toda a diferença.